Em Rondônia, o Tribunal de Justiça do Estado realizou mais um Justiça pela Paz em Casa. O evento foi marcado por atividades de conscientização e fortalecimento da rede de enfrentamento à violência doméstica. Cinco comarcas do interior do Estado receberam uma programação especial. Esta sessão do Tribunal do Júri, realizada na comarca de Ariquemes, foi presidida pela juíza Larissa Pinho e teve representantes do sistema de justiça, também mulheres, para julgar um caso de feminicídio contra uma adolescente de 15 anos. O julgamento, que resultou na condenação do réu, que estava em outro Estado, aconteceu durante a 26ª Semana Justiça pela Paz em Casa, que no Estado também foi marcada por ações de sensibilização e conscientização sobre a violência doméstica. Em cinco municípios, as coordenadorias da Mulher em Situação de Violência e do Serviço Psicossocial trabalharam em três frentes. A conscientização do público masculino sobre aspectos da masculinidade, o fortalecimento da rede de enfrentamento à violência dos municípios e com o público jovem, buscando mudança de paradigmas. A programação passou por comarcas que têm expressivos dados de violência doméstica. A Paz em Casa já foi institucionalizada por todos os colegas, então isso é distribuído durante todo o ano. Então, assim, eu acho que não existe um represamento grande de audiências, enfim, de sentenças, justamente porque isso foi institucionalizado como política judicial aqui no Tribunal de Justiça. A impressão que temos é de que sim, vem havendo um crescimento desses dados. Apenas para se ter uma ideia, nesta próxima reunião, que é a primeira reunião do Tribunal do Júri, da Comarca de Jaru, deste ano, nós temos seis processos pautados para serem julgados pelo Conselho de Sentença, sendo que desses seis, dois, pelo menos dois, são de possíveis feminicídios. Em Jiparaná, na região central do Estado, a juíza Miria Souza palestrou em cerimônia de abertura, destacando para servidores e magistrados da comarca aspectos históricos envolvendo as conquistas femininas e avanços na legislação que busca a proteção da mulher. A magistrada também falou aos alunos do Instituto Federal de Rondônia de Jiparaná sobre a violência doméstica, esclarecendo sobre leis que buscam a proteção, como a Lei Maria da Penha. Em seguida, as comarcas de Ouro Preto do Oeste, Jaru e Buritis receberam as atividades. A última comarca visitada foi a de Ariquemes, que encerrou a programação com palestras do desembargador Álvaro Calix Ferro, coordenador de Mulheres em Situação de Violência Doméstica do TJRO, e que foi eleito para presidir o Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, o COCEVID. O balanço é sempre muito positivo, porque é um tempo, não só em que há um esforço concentrado no andamento dos processos, mas se volta a falar, se fala com maior ênfase nessa problemática da violência contra a mulher. Nas escolas, alunos do ensino médio puderam esclarecer dúvidas sobre questões legais envolvendo a violência doméstica. Eu acho importante mesmo divulgar, ter essa divulgação. A gente precisa entender que isso é importante para a nossa sociedade. Obrigada.